Nem pássaro, nem avião. O céu de governador Valadares está cheio, gente, de mulheres que voam. Elas participam de uma competição de paraglider que atraiu esportistas de todo o Brasil e até do exterior para o cenário incrível do Pico do Ibituruna. Para as mulheres que pilotam enfrentar essa imensidão azul, tem que ter coragem, tem que ter preparo. Apenas quatro mulheres participam dessa primeira fase do campeonato de paraglider em Valadares este ano. Olha aí a Baiana Cláudia se preparando para levantar voo mais uma vez. Eu já voo há muitos anos e já tive a oportunidade de voar fora do Brasil, na Alemanha, na Itália e na França. E no Brasil quase todas as rampas aqui também já conheço. A Silvina é argentina, está pela primeira vez na cidade e ocupa o primeiro lugar na competição pela categoria feminina. Muito bom, muito bom. Me gusta muito. O lugar para voar é muito bom. E elas voam sozinhas e acompanhadas também. A Juliana e o Túlio estão em Lua de Mel, um presente dele para ela. Essa é a melhor opção para a gente, como destino de Lua de Mel. Maravilhoso. A paulista Rosane voa há seis anos. Depois de se aposentar como professora, resolveu criar asas. Passei uma boa parte da vida trabalhando como professora, ajudando a educar os jovens e criando três filhas. Depois que elas foram para a faculdade, conheci centenas de pessoas, centenas de cidades e vi paisagens maravilhosas nesses seis anos que eu estou voando. Entre eles, elas ajudam o céu a ficar, digamos, mais colorido. E no chão, elas também cumprem o seu papel. A Idilene ajuda na organização do evento. A gente sempre está marcando a presença, né? Porque, mesmo que a mulher tem sempre um jeitinho de lidar com as pessoas, às vezes mais fácil do que um homem, né? Enfeita a competição. Ah, fica mais bonito, né? É muito homem ou mulher, de vez em quando, enfeita o quadro. Ah, fica mais bonito, né?